Olha onde nós chegou Olha onde nós chegou Desacreditaram de nós, achavam que eu ia parar Mas só me afastei por um tempo pra minha família eu cuidar É Deus que vai na frente, guiando os meus passos Pra quem desacredita, aquele forte abraço Irei, aqui pensando na minha vida Tentando achar uma saída Eu vou levar no talento pra garantir o sustento Nem que seja um leão por dia Irei, aqui pensando na minha vida Tentando achar uma saída Eu vou levar no talento pra garantir o sustento Nem que seja um leão por dia Olha onde nós chegou Olha onde nós chegou Fruto do que nós planto Olha onde nós chegou Fruto do que nós planto Olha onde nós chegou Fruto do que nós planto Olha onde nós chegou Fruto do que nós planto E eu E eu Aqui pensando na minha vida E eu Eu vou levar no talento pra garantir o sustento E eu 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 E eu